olá pade jesus para todos vocês então hoje vamos fazer colorau puro sem fubá sem amido sem farinha de trigo puro da sementinha do urucum essa sementinha é onde está todos os benefícios desse óleo maravilhoso que contém dentro dessa semente então se você quer aprender e usufruir dos benefícios que tem nessa semente fica comigo nesse vídeo e acompanha que no decorrer do vídeo vou te dando dicas para você ter esse colorau vermelhinho e bem sequinho que não vai morfar que não vai não vai estragar ok aqui está a sementinha já essa sementinha eu deixei dois dias no sol secando nas cápsulas depois eu tirei das cápsulas deixei mais um dia no sol porque eu não gosto de torrar no forno porque fica um colorau feio e escuro né depois dela sequinho bem sequinho bem desidratado eu coloco aqui no liquidificador e vou bater é puro gente não precisa colocar nada bem sequinho bem desidratado não precisa colocar nada de mistura aí você vai me perguntar mas essa semente não vai amargar e eu vou falar pra você existe um leve amargor nessa semente mas ela só traz benefícios mas ela não altera o sabor dos alimentos que você vai fazer e esse amargor desse óleozinho que tem é puro 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 remédio para aí você está aproveitando como assim para o diabético colesterol alto é dor no estômago osteoporose que não sei nem chamar o nome né então se você se alimenta com essa sementinha aí usando esses carocinhos com certeza vai ser muito benefício aí na sua vida ok muita gente faz aí com fubá com farinha e joga os caroços fora agora eu te pergunto qual o sentido faz é jogar essa sementinha fora se o óleo que está dentro é super rico em vitaminas e saio minerais é pra pra nosso corpo então não faz sentido a gente jogar essa sementinha fora porque é nela que está o maior benefício esse óleozinho que tem dentro então também desidratado vai se conservar aí por dois anos até dois anos se tiver bem armazenado aí sem perder sabor e nem couro viu meu povo aí então é um jeito fácil de você está aproveitando para estar incluindo essa sementinha no seu dia a dia na sua alimentação e ganhando saúde hoje eu não estou cozinhando com eles não eu estou fazendo um franguinho ali mas eu estou fazendo com açafrão mas no próximo vídeo que eu for fazer uma comidinha com esse urucum eu vou gravar pra vocês aí com açafrão puro né eu vou gravar pra vocês pra vocês verem que uma pitadinha só desse urucum já coloca cor e sabor no seu alimento não se preocupe com esse negócio de achar que vai amargar porque se amargou a hora que cozinha o alimento já se perde não altera nada entendeu só faz benefício aí pra você então é isso se você tem um pé de urucum ou se você conseguir comprar semente aí é aproveita aproveita essa sementinha pra você tá aí incluindo na sua alimentação e com certeza é ganhando saúde porque isso aqui é assim maravilhoso aí pra nossa saúde então se tu chegou até aqui e não deu teu joinha deixa o joinha deixa teu comentário bacana e principalmente compartilha muito esse vídeo pra chegar a outras pessoas para se beneficiar desse alimento ok fui fiquem todos na paz e aí